Deus te sustenta Mar, eu estava vivo Não tenhas medo quando tentarem te derrubar Quando te humilharem ou te ferir Quando forem injustiçados, Deus te sustentar Quando a doença chegar, ou decepção Quando a derrota é certa, Deus te sustenta Quando não tiveres alimento Quando não tiveres onde dormir Quando fores abandonado Quando a insônia chegar, Deus te sustenta Quando o luto chegar, quando a depressão bater Quando o desemprego te assombrar Quando não tiveres amigos, Deus te sustenta Lembre-se que Deus nunca te abandona Ele sempre estará contigo Te acolherá e te carregará nos seus braços Você pode perder tudo Lembre-se, Deus acampará seus anjos pra te proteger Não momento quando não veres nada Não tenhas medo Deus está contigo Ele é o amigo fiel Ele nunca te abandonará Quando a doença chegar, Deus te sustenta Quando a doença chegar, ou decepção Quando a derrota é certa, Deus te sustenta Quando não tiveres alimento Quando não tiveres onde dormir Quando fores abandonado Quando a insônia chegar, Deus te sustenta Quando a depressão bater Quando o desemprego te assombrar Quando não tiveres amigos, Deus te sustenta Lembre-se que Deus nunca te abandonará Ele sempre estará contigo Te acolherá e te carregará nos seus braços Você pode perder tudo Lembre-se, Deus acampará seus anjos pra te proteger Não momento quando não veres nada Não tenhas medo Deus está contigo Ele é o amigo fiel Ele nunca te abandonará